Chegou a hora do próximo sorteio da noite, um clássico das loterias caixa. Chegou o momento que todos estavam esperando, o maior prêmio da noite. Chegou a hora da Mega Sena, concurso 2.505 da Mega Sena. E o valor a ser distribuído entre os acertadores dos seis números hoje será de R$ 24.271.229,51. Vamos mostrar o suporte em cima do globo número 3, preparado, abastecido, com 60 bolas numeradas de 0,1 a 60. Serão sorteados seis números e você leva prêmio acertando quatro, cinco ou seis números. É o sorteio milionário da Mega Sena. Boa sorte para você que apostou. Chegou a hora. Vamos lá, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 60 bolas numeradas de 0,1 a 60. Começou o sorteio da Mega Sena. O primeiro número está chegando. Bola verde, número 43. Verde, 43. Começou marcando, o globo segue girando. Boa sorte. Mais um número chegando. Bola rosa, número 26. Rosa, 26. Você ainda tem chances. Bola azul, número 0,5. Azul, 0,5. Foram sorteados três números. Faltam três. Loterias Caixas. Já pensou? Bola vermelha, número 51. Vermelha e 1. Vermelha, 51. Este prêmio pode sair para você hoje. Bola verde, número 03. Verde, 03. E pode ser agora, hein? Pode chamar que a sorte vem. O sexto e último número da Mega Sena. Tá na tela. Bola laranja, número 19. Laranja, 19. Vamos confirmar? As seis dezenas sorteadas no concurso 2.505 da Mega Sena. As dezenas sorteadas foram 43, 26, 05, 51, 03 e 19. Os auditores confirmam os números sorteados na Mega Sena? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigado. Sorteio realizado, validado. Lembre-se, após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. É só acessar loterias.caixa.gov.br.